E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, estamos aí de novo com mais um vídeo pra vocês hoje Moedas Fim de Chapa, isso mesmo Então galera, o canal já tem mais de mil vídeos E estamos na luta por dois mil vídeos, por cem mil inscritos E pra isso estamos sempre trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo verdadeiro Contributo com preços de catálogo, preço de mercado Pra ajudar o mais próximo possível da realidade Todo mundo que busca por um vídeo no YouTube aqui, tá? Você está procurando o vídeo que vai dizer que moeda vale milhões? Não vai encontrar aqui, a não ser que a gente faça um vídeo sobre a peça da coroação Aí a gente pode dizer que vale bastante dinheiro Mas hoje o vídeo não é sobre essa daqui Ah, então não dá pra dizer que vale milhões Porém, porém não Porém, porém vale uma boa graninha também Moedas Fim de Chapa Pra quem não sabe, vou mostrar a imagem daqui agora Moedas Fim de Chapa Opa, que que é isso, gente? São moedas com a mordida Mais ou menos isso São moedas assim, tá gente? Ah, não é lixado, tá? Quem pega, quem entende um pouquinho mais Ele vai ver que não foi lixada, tá gente? Ela saiu realmente dessa forma Se eu consigo umas imagens maiores pra vocês Saiu dessa forma mesmo Acho que ainda vai dar pra ver melhor Saiu dessa forma, tá pessoal, da fabricação São chamadas moedas Fim de Chapa, tá gente? Já vamos mostrar um monte Queriam com a imagem boa aqui Eu tinha uma Vendi uma bonita de 400 réis Também vendi Ah, fechando Cadê, 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 cadê? Eu vim aqui pra buscar Aqui vai ter mais A imagem pra gente poder conversar Então, gente Moeda de Fim de Chapa Pra quem tá aqui só pros valores Os valores são bem variados Eu vendi a minha Aquela vez vende barato Eu vendi 50 ou 60 reais Alguma coisa assim Mas dependendo da moeda É esse preço mesmo Então você pode encontrar Moedinhas assim Só que isso não é moeda lixada Tá pessoal? Quando é feito ali com lixa Dá pra perceber Tá gente? Então, olha só ali Que moeda linda Tá, não vamos focar nessa Vamos voltar Então, a gente Eu acho que eu queria achar Uma imagem mais ampla Pra vocês Aqui tem um site Vendendo por 100 Tá, só essa moeda Moeda de cruzeiros e cruzados Aqui Preço de mercado Fica um pouco abaixo Desse 100 Tá, gente Senão ela nem estaria Mais aqui sendo anunciada Né? Então o preço dela Cruzeiros e cruzados Fica um pouco abaixo Eu vi uma moeda de 1 real Agora há pouco No Facebook Também sendo vendida Ali uma finchaba Parecida com essa Tá Vamos ver se a gente acha Nossa, aqui tá 259 Aquela que foi vendida Lá no No leilão Até vamos mostrar pra vocês Não estamos aqui pra mentir Estamos aqui pra falar a verdade Então vamos falar a verdade Vamos lá Vamos mostrar Nosso Facebook Nu e cru A vida como ela é Então aí está Ó, gente Rifa pra um lado Alguém reclamando De algum grupo Pro outro Alguém postando Alguma coisa Em outro grupo Coleção aqui Ó, gente Isso aqui é Fichas, tá Interessantes São bonitas também Podemos trazer um vídeo também Ó, são bem interessantes Tá Ah, voltando A gente veio aqui Pra pesquisar Moeda A fim de chapa Porque eu quero mostrar pra vocês A realidade Como é Foi essa daqui Ó, essa daqui Foi anunciada A 100 reais Ah, não Foi vendida Eu vim alguma Num leilão Aqui, ó Foi vendida então A dois dias A 74 reais Enfim, gente Moedas fim de chapa São lindas Ó, aqui está A 35 reais São bonitas Eu particularmente Queria que elas valessem mais Mas elas não valem tanto Claro, não sei que você pegou Uma data bem mais difícil Ah, peguei 10 centavos 1999 fim de chapa Poxa, aí sim Mas você pega uma moeda Tipo, ó 10 centavos 1970 Aí você vai abrir lá A parte de moedas Fim de chapa Não, moedas do Brasil Eu formatei Esse Formatei Não limpei O histórico do computador Agora Não puxa mais como eu queria 1970 Tá precisando de limpeza Tava pesado Eu fui lá e limpei Agora não pega mais o que eu queria Era 10 centavos 10 centavos 1970 Puxa 412 milhões Aí você acha Uma fim de chapa Ela acaba Valendo um pouco menos Tá 35 reais Aqui Talvez pode valer um pouquinho mais Mas enfim Eu jurei que era Casas Bahias Aqui eu falei Poxa Mas é Bahia Coleções É alguém que está vendendo Algum site Alguma pessoa E não estamos aqui Para fazer marketing De ninguém Estamos aqui então Para entender um pouquinho Sobre fim de chapa Tá São moedas Que saem assim Gente Ah Um bonezinho Desses aqui Vale mais que um fim de chapa Tá Ah São moedas que saem assim Tá Sai com essa Digamos Essa mordida Na moeda Aqui saiu bonito Saiu com boné E fim de chapa Pode valorizar bem mais Então depende De peça para peça Tá gente Ó 1967 Já é uma coisa mais comum Já foi vendido Mas enfim Aqui era leilão Então depende Do que você encontra Existe bastante Da Fim com N Meu Deus Céu Onde é que eu estou Fim de chapa Agora eu vi que estava errado Mas existe moedas Então Família real Existe moedas de todos os tipos Ali Fim de chapa Tá gente Também foi vendida Enfim galera Fim de chapa Então são essas moedas Ali com a mordidinha Ali Mas não é lixado Tá Você consegue perceber Então quando você Encontrar uma A preço Não tem como dizer Que nem eu falei Depende do ano Depende da Como é que está O fim de chapa Como é que não está E depende De um monte de fatores Ali do ano Qualidade Peça Etc E tal Vale uma graninha Vale Se quiser comprar Dependendo da moeda Eu quero ter uma Fim de chapa Só para ter uma Beleza Pega uma de cruzeiro Cruzado ali Que não são tão caras Ah mas eu quero ter uma Mais cara Então procura uma Mais específica Que também encontra Até Apesar de ser um erro Bem eu diria Grotesco Mas eu acho Ela Está ficando grande O vídeo Desculpa pela demora Mas apesar de ser Um erro grotesco Eu acho Uma moeda Que aparece Eu acho não né Aparece É uma moeda Que aparece Com frequência Até assim No mercado Volta e meia Você vê uma E não tem aquela Procura drástica Assim Puxa eu quero uma Ah eu também quero uma Aí tem outro Brincando Eu também quero É minha Ah e se fosse Dessa forma Valeria bastante né Tivesse bastante Procura É aquela velha história Que eu converso com vocês Algumas vezes já Lei da oferta E da procura Quanto então For maior a procura Mais cara Vai ser Tá Então quanto mais Gente procurando Vai ser mais cara E quando tiver Muita oferta ali Ah tem um monte De gente oferecendo Um em cada esquina A peça se torna barata Porque tem muita gente Oferecendo e pouca gente Querendo pôr na coleção Como eu disse Eu particularmente Acho o fim de chapa Legal Vamos ver se existe Aqui alguma coisa De procurar Não tem né Deve ter algum lugar Deve ter alguma informação Vamos ver se a gente acha Uma coisa no google Moeda fim de chapa Vamos ver se a gente acha Alguma informação a mais Pra vocês Moeda fim de chapa No mercado livre Lista As imagens que a gente já olhou Acho que a site Também foi aberto Eu queria achar Um pouco mais de informação Pra vocês Site Tchau tchau Querido Aqui vamos ver Se a gente acha F3 Fim Fim de chapa Olha aí É fácil de achar Com F3 Fim de chapa Erro onde a moeda É cunhada Em um disco Com algum pedaço Faltando Para identificar Uma moeda autêntica Com esse tipo de anomalia É importante detectar Se existe algum tipo De vazamento Do material Durante a prensagem Próxima A região que foi cortada Outra dica importante É análise do efeito Como é que eu vou dizer Essa palavra agora Blacksley Blacksley Alguma coisa assim Onde fica uma pequena falha E é detectada Na borda No sentido oposto Onde ocorreu O fim de chapa Importante 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 Pra vocês lerem Gente Olha aí Vou trazer mais alguns vídeos A respeito Tá gente Então aqui mais alguma coisinha Erros relacionado Defeito na composição Do material Utilizando Para fabricar moedas Disco com problemas De revestimento Disco sofre de laminações Disco confeccionados Em fim de chapa Falha de revestimento Etc Página O que? Que tava escrito 160 Olha aqui Aqui mostra um pouco De fim de chapa Aqui também Anomalia Fim de chapa Moedas com sinais De recortes Aqui tá o efeito Que eles comentam Que a gente comentou Antes Para cada Borde recortada Pra ninguém ver o efeito Apresentado No lado oposto Da formação Então moedas Fim de chapa Eu até vou salvar Nos favoritos Esse trem aqui Porque pode ser Importante Barra de favoritos Moedas Concluído Então vamos deixar ali Até vou salvar Esse aqui também Que pode ser Importante Pra gente ler Um pouco mais Trazendo mais Conteúdo Pra vocês Mas quem quiser Pesquisar Pode pesquisar Que sempre encontra Conteúdos bons Por aí Beleza gente Então fim de chapa Vale uma graninha Sim Fim Fim